É isso aí galera, temos aí, temos aí, grudado, colhendo fumo, tirando terceira panha, último dia do ano e temos aqui, passando primeiramente para desejar um feliz ano novo para todos vocês e pedir para Deus que todas essas pessoas que passaram por temporal, por granizo, por estiagem que Deus possa dar força para vocês, que possa dar ânimo, que eu sei que não é fácil, já passei por isso sei que não é nada fácil, não tem muito o que dizer quando se trata de uma perca de uma lavoura porque o produtor ele deposita toda a esperança dele naquela lavoura é um projeto do ano inteiro, perdido em minutos então a gente deseja muita força a vocês e ao mesmo tempo a gente pede que em 2022 as empresas, se um majeira elas possam olhar melhor para o produtor entender que a gente é uma empresa seu aberto e corremos vários riscos corremos riscos diários enquanto não é torcendo para que aquela chuva que vai vir não seja temporal é pedindo adeus por chuva e na verdade sempre está faltando alguma coisa então empresas, as fumageiras que compram nosso fumo entendam isso enquanto ainda tem produtores querendo plantar tabaco tá bom galera, a gente deseja que 2022 seja melhor que 2021 para todos nós sei que foi um ano difícil mas temos que agradecer primeiramente a Deus pela saúde que a gente tem e torcer que possamos passar por um ano melhor que possamos ter um 22 que possa ser inesquecível ao contrário do 21 desejamos força desejamos saúde porque o colono ele precisa de saúde o agricultor que não tiver saúde ele não tem como trabalhar na lavoura né um forte abraço vamos lá trabalhar olha só mostrar para vocês como que está a mão já vamos encerrar o último dia do ano trabalhando só que amanhã eu não vou trabalhar amanhã não amanhã eu vou descansar e desejo a todos que vão descansar um bom descanso e a quem precisa trabalhar um bom trabalho valeu